TV Liz Vídeo, filmagens em geral, Full HD. Mas, tanto um quanto o outro, tratam de uma maneira muito desumana e desigual quando se trata do profissional de segurança pública, principalmente do policial. O judiciário conseguiu retirar aquilo que feria ou que atacava eles. A parte política também. Quem é a parte mais fraca dessa relação? Quem é a parte mais fraca quando vai puxar essa corda? Somos nós, os profissionais de segurança pública. E dizem que a corda arrebenta sempre do lado, mas fraca o outro. Então, é um projeto de abuso de autoridade que, na realidade, está muito mais para atacar os profissionais de segurança pública do que as autoridades de uma maneira geral. Não é um desabafo, mas eu quero que vocês lembrem aqui quando foi votada as dez medidas aqui, anticorrupção, quando essa casa aprovou uma emenda que responsabilizava as autoridades e era, aí sim, essa medida, ela realmente era muito mais no âmbito geral e principalmente do judiciário. O Brasil inteiro, principalmente, os profissionais de segurança pública saíram em defesa do judiciário. Eu quero ver agora os judiciários saírem em defesa dos profissionais de segurança pública. Eu não estou vendo essa mobilização nem do MP, nem dos juízes, nem dos desembargadores, muito menos dos ministros, em defender os profissionais de segurança pública. Sabe, nessa guerra, só tem por nós, nós mesmos. Se não permanecermos unidos, nós seremos aniquilados. O que, na realidade, o que querem é acabar com as polícias militares em todo o Brasil. O que querem é amordaçar cada vez mais esses profissionais. Nós seremos, ou pelo menos querem que sejamos no futuro, sabe, o bode expiatório para tudo. Essa audiência de custódia que nós já temos hoje, ela é um grande exemplo disso. É o enxuga-gênio chamado. Polícia prende de manhã, o judiciário solta a tarde. E agora, com a busca de autoridade nesses projetos que se passasse da maneira que está, mas não vai passar, se passasse, seria o nosso fim como agente de segurança pública no dia a dia, no combate ao crédito. Transmissão ao vivo. Telefone 713313-0366. Ou pelo WhatsApp 719-9158-4910. E-mail lisvidel.com.br. Contato Luciano Lisvideu. A qualidade faz a diferença.